Aplausos Sejam bem-vindos a mais uma edição da Agrival, a 42ª Feira Agrícola do Valde Sousa na cidade de Penafiel, que hoje foi inaugurada pela Ministra da Agricultura, acompanhada pelo Presidente da Câmara, Ministra da Agricultura que assinalou a importância do setor agrícola neste território do Valde Sousa, em especial a questão do vinho verde. E quando falamos de vinho verde, nós assistimos aqui nesta região, por exemplo, entre 2016 e 2023, há um crescimento notável. Nesta região, entre estes 5 anos, basicamente, 7 anos, nós podemos atribuir cerca de 3.400 hectares de novas autorizações para a plantação de vinho verde. Entre 2000 e 2022, ou seja, pouco mais de duas décadas, esta região registrou mais de 13 mil hectares de área estruturada com apoio que se foi superior a 130 milhões de euros. Senhora Ministra, eu tenho naturalmente que dirigir a si de forma especial para lhe dar as boas-vindas à nossa Agrival. Esta é a maior feira agrícola do norte e do centro do país e a Senhora Ministra sabe-o naturalmente bem pelas responsabilidades que ocupa. E é exatamente por ser uma referência desta nossa região, desta nossa comunidade, que a Agrival sou evoluído. Foi capaz de inovar, foi capaz de se renovar e assim conseguiu manter-se um evento atoativo. Não é fácil, ao fim de 42 anos, continuar a ser uma marca, referência e um evento tão atoativo, sobretudo para as novas gerações. E estão assim lançados os dados para mais uma edição da Agrival, feira agrícola do Val de Sousa, na sua 42ª edição, que foi hoje inaugurada pela Ministra da Agricultura, acompanhada pelo Presidente da Câmara de Penafiel. Até ao dia 27 de Agosto, o Sertame promete, como de resto é habitual, muita animação. São esperados cerca de 150 mil pessoas, entre as quais muitos que virão para assistir aos inúmeros concertos que vão animar o evento ao longo de todo o programa. Até lá, os visitantes podem também acompanhar um conjunto de atividades, nomeadamente seminários promovidos no âmbito da agricultura, podem também desfortar da mostra gastronómica que se realiza aqui em Penafiel, na sua 20ª edição, e podem também, por que não, visitar este espaço dedicado à maquinaria agrícola, onde também se encontram alguns animais da pecuária, alguns dos animais que representam este setor económico da agricultura, que é, de resto, a matriz deste Sertame, que vai decorrer até ao próximo dia 27 de Agosto.